Presidente, transmissão pelo YouTube iniciado. Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora Santana, constatada a presença de pólio, declara aberta a 11ª sessão ordinária, a 3ª em formato telepresencial da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado, transmitida pelo canal do YouTube. CCRN, sessões ao vivo, nesta terça-feira, 5 de novembro de 2020. Expediente, secretário para leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 28 de abril de 2020, terça-feira, às 9h. Em formato telepresencial, transmitida pelo canal do YouTube, e o representante do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Luciano Silva Costa Ramos. Registradas as presenças das secretárias das associações e assessores de gabinete. Expediente, iniciado os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 9ª sessão ordinária em 2020, que, colocada em votação, foi aprovada a unanimidade. Ordem administrativa. Tirou de pauta o processo 5874-2014. da Prefeitura Municipal de 2018-PC, o excelentíssimo senhor conselheiro substituto Antônio Edis Souza Santana, convocado a votar, sugeriu uma adequação na linha B do voto, para que, além da anulação, fosse acrescida a suspensão do contrato com os advogados, como está previsto na linha A do mesmo voto. Pronunciamento na íntegra, em vídeo anexo. O excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, acatou a sugestão do excelentíssimo senhor conselheiro, segundo o Instituto Antônio Edis Souza Santana. A sessão foi encerrada às 10 horas e 8 minutos. Ordem do dia. É só, professor Diego. Em discussão, a ata? Não havendo nenhuma proporção de amêndoa ou alteração, considero aprovado. Ordem iniciativa. A palavra está facultada na hora de iniciativa. Ordem iniciativa. A hora de iniciativa aproveita a oportunidade para convocar o conselheiro substituto Antônio Paulo de Oliveira e vamos para atuar na segunda Câmara dos Encontros em substituição ao conselheiro Tarsísio Costa compor a mesa de acordo com a portaria número 128 de 2020, GPTCE, no período de 4 de 5 de 2020 a 2 de 6 de 2020. Continuo aberto a ordem iniciativa. Se nenhum dos senhores conselheiros desejam fazer uso da palavra, passamos ao ordem do dia. A ordem do dia, tenho a relatar o processo que foi a mim distribuído. O processo número 700-912-2012-TC, interessado da Prefeitura Municipal de Santana do Matos, ARN, assunto gestão fiscal e exercício 2012, resolução número 22-2011-TC, responsáveis Francisco de Assis Silva e Lardijani de Sidiaco de Araújo, Marcelo. Relatório versus presentes autos de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santana do Matos, referente ao exercício 2012, de acordo com a resolução número 022-2011-TC, sob a responsabilidade do senhor Francisco de Assis Silva, prefeito do município, com o período analisado, da senhora Lardijani de Sidiaco de Araújo, Marcelo. Inicialmente, a diretoria de ações municipais, Dan, sugiriu a irregularidade da matéria, com a aplicação de sanções ao gestor responsável, expedição de termos de alerta e citação dos gestores para o financiamento acerca das falhas identificadas. Considerando a revelia dos gestores, embora devidamente citados, seguir os autos para o Pinchero Público de Contos, que, em parecer número 104-2015, a palavra do procurador Tiago Martins do Ties, opinou pela desaprovação das contas apreciadas, requerendo a combinação de multa aos responsáveis. A relatoria tendo em vista o último financiamento estrutural, o corpo técnico observou que não ocorreu a individualização das multas e importes ao gestor responsável, razão pela qual determinou o novo remestre do feito ao corpo. instrutivo para aperfeiçoamento da instituição processual. Informação conclusiva, no 097-2020, a Dan, cumprindo a diligência requerida pelo relator, limitou as responsabilidades dos gestores e identificou os valores dos seus respectivos multos. caminhando os autos ao Ministério Público Especial, este, mediante o parecer número 024-2020, evento 10, na palavra do doutor procurador Ricardo Sérgio Coelho dos Santos, opinou de forma diversa o corpo técnico, uma vez que concluiu pelo afirmamento do processo, em razão da superveniência, a hipótese da prescrição que o penal prevê, no artigo 111, caso da lei complementar no escadual nº 4, nº 4, nº 4, nº 4, nº 2, não estando o presente cobertado por qualquer causa suspensiva ou interruptiva ou prescricional apto a reverter os seus efeitos. O que importa é relatar, basta o fundamentado. Fundamentação. Em análise aos aos, observou-se que as contas de gestão do 16º de 2012, prestadas pelos gestores, a Prefeitura Municipal de Santana do Mato, o Sr. Francisco Tassi Silva, e o Sr. Láfio de Jânio Cidreira, de Araújo Maceiro, se encontravam irregulares, desde que na condição de gestores, realizaram com atraso a entrega dos comprovantes de publicação do RGF no 1º semestre de 2012, a ausência de divulgação do RREO no 1º, 4º e 5º de 2012, e a atraso na entrega dos comprovantes de publicação do RREO no 2º e 3º de 2012, e a responsabilidade do Sr. Francisco Tassi Silva. E a ausência de divulgação do RREO no 2º semestre de 2012, e a ausência de divulgação do RREO no 6º de 2012, e a responsabilidade da Sra. Láfio de Jânio, Cidreira de Araújo Maceiro. Em determinado ponto, os contatos, o presente processo de imposto se prescrito, uma vez que entre o parecer, ele não enxerga ao ano 104-2015, evento 1, isso foi de 123, 125, etc., lavado em 13 de março de 2015, a informação do TADAM, evento 2, datado em 25 de março de 2020, transcorreram mais de 5 anos, razão pela qual definiu o entendimento que exalou pelo Parque Especial, em seu parecer, no 0, 24 de 2020, evento 10, no sentido de que o tempo já produziu efeitos processuais e que diz respeito à perda da pretensão comitiva dessa curva, nos termos do artigo 111, além de complementar a estadual número 4, 24, 21, terceiro, considerando ainda a taxa de falhas exclusivamente na medida formal. Para quem pode fundamentar, passo a voltar. Sendo assim, discordando da informação do corpo, concordando no intervalo com o parceria ministerial, voto pelo ativamento dos óbvios, em razão da superveniência da força de prescrição criminal, no 0, 311, capítulo da lei complementar estadual, no 4, 24 de 2021, por citatado de falhas apenas de caráter formal e não estando presente a superveniência de qualquer causa que não seria o ativamento do ativamento prescricional, apto a reverter os seus efeitos. Como voto, senhores conselheiros, senhor procurador, Paulo, não relatou. Então, mais nada relatar. A lei pela atenção e passa a palavra à conselheira, Ana Paula, da Oliveira Gomes. nada a relatar, grata pela atenção. Agradeço a você, e passa a palavra ao conselheiro do reto de ralos. Senhor presidente, senhora conselheira em substituição, doutora Ana Paula, conselheiro de substituto, doutor Antônio Ed, ministro procurador, doutor Carlos Barros. Senhor presidente, o primeiro processo que eu tenho a relatar, o processo 10.104, de 2014, o júri adicionado é a prefeitura municipal de senador Helóide Souza. É uma execução proferida nos autos do processo 7.577-99. Trata-se, portanto, como eu disse, de uma decisão condenatória proferida nos autos do processo 7.577-99, que produziu o acórdão 771-2010 e condenou o senhor Adilson de Oliveira Pereira ao pagamento de multa. Iniciado o procedimento de execução do julgado, a DAE procedeu à inscrição definitiva do débito e informou que o gestor não tem nenhum vínculo com a administração pública, portanto, não poderia ser feito desconto em folha e encaminhou a dívida para o devido protesto. Ato contínuo, a referida diretoria suscitou a possível incidência da hipótese da precisão da pretensão executória da multa. A manifestação do Ministério Público de Contos deu em parecer da lágrima do doutor procurador, doutor Tiago Martins Guterres e o mesmo opinou pelo acolhimento do pleito e, consequentemente, pelo arquivamento dos autos. Esse é o relatório e passemos ao voto. A análise dos autos que compõem o presente processo já vislumbra a inviabilidade da execução da multa imputada ao responsável por meio do Acordo 771-2010, dada a incidência da prescrição. Eu trago no voto, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor presidente, digno de procurador, toda a fundamentação concernente e a temática da prescrição no nosso tribunal, que seja a lei complementar 464-2012, no artigo 115, parágrafo único, artigo 116, a resolução 0912, seus artigos 332, parágrafo único e o artigo 333. E digo que, compulsando os autos, já vejo que houve um extenso lapso temporal no trânsito processual, notadamente por quê? Veja, a citação para pagamento ocorrida no processo original, ela se deu no dia 31 de julho de 2013 e passaram, portanto, mais de cinco anos até este momento sem ocorrência de qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição. Mesmo considerando a interrupção do Instituto pela citação, entende-se que a corte tem até o dia 31 de julho de 2018 para fazer valer a sua pretensão executória, o que de fato não ocorreu e pelo exposto diante do transcurso do lapso temporal ininterrupto superior a cinco anos, desde a citação eu já reconheço a incidência da prescrição da pretensão executória versada no 115 cap da lei complementar 46412 relativamente à multa imputada no acordo em análise. E já concluo, seu presidente, diante estou disposto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória desse tribunal sob a penalidade de multa imposta no acordo 771-2010 ao senhor Adilson de Oliveira Pereira e consequentemente o registro dessa decisão no cadastro geral de acompanhamento de decisões e o arquivamento dos autos é o voto, seu presidente. tem um segundo processo a relatar que é o processo 6.872-2019 dessa feita o judicionado é a Prefeitura Municipal de Porto do Mangue são contas do chefe do poder executivo municipal referente ao exercício 2018 omissão o responsável é o senhor Hipólito Hipólito Sael Holanda Melo portanto seu presidente como eu disse versam os autos sobre a omissão no dever de prestar contas do chefe do poder executivo do município de Porto do Mangue atendente ao exercício 2018 sob a responsabilidade do senhor Hipólito Sael Holanda de Melo prefeito municipal análise preliminar da matéria Adan sugeriu a citação do responsável para encaminhar a prestação de contas e as justificativas que entender pertinentes conforme certificado pela DAE o responsável foi citado e permaneceu inerte o estado manifestasse o corpo técnico da Adan sugeriu portanto a emissão de um parecer prévio desfavorável a aprovação das contas e a abertura de um processo autônomo para apuração de responsabilidade e ainda o envio de representação ao legislativo municipal e ao Ministério Público Estadual o Ministério Público de Contas por sua vez em parecer da lavra do procurador doutor Luciano Silva Costa Ramos opinou pela emissão de parecer prévio desfavorável e pela representação ao Ministério Público Estadual é o relatório senhor presidente passo agora ao voto de acordo com o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica pública ou privada que utilize a recada de guarda de gerencia ou administra dinheiros bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que em nome desta obrigação de natureza pecuniária esse dispositivo que possui correspondente na construção do Estado do Rio Grande do Norte no seu artigo 52 parágrafo 2 reflete o dever de a contábil que é esse entendido como sendo obrigação imposta a uma pessoa ou entidade fiscalizada de demonstrar que administrou ou controlou os recursos que lhe foram confiados em conformidade com os termos segundo os quais foram lhe entregues nessa torrada a Constituição Federal em seu artigo 71 e combinado com 75 e a lei 4.320 de 64 artigo 82 prevê que as contas do poder executivo serão submetidas ao poder legislativo com o parecer prévio do Tribunal de Contas no exercício do poder regulamentar conferido pela lei complementar estadual 46412 o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte editou a resolução 12 2016 que dispõe sobre a composição a forma de envio das prestações de contas anuais do chefe do poder e demais órgãos da entidade pública prevendo e lá o artigo 4 como nós estamos em sessões telepresenciais acho importante ler aqui resolução 12 2016 artigo 4 até o dia 30 de abril de cada ano ou o primeiro dia útil subsequente o prefeito remeterá ao Tribunal de Contas as contas anuais referentes ao exercício anterior exclusivamente em meio eletrônico via postal portal do gestor mediante a utilização do sistema disponibilizados aos judicionados especificamente para esse fim vamos lá na hipótese dos autos o corpo técnico da DAN identificou que as contas anuais da Prefeitura Municipal de Porto do Mangue referente aos exércitos de 2018 ainda não foram enviadas ao Tribunal caracterizando o descumprimento do dever de prestar conta apesar de regulamento citado o responsável o senhor Hipólito Ansael Holanda Melo não apresentou defesa não existindo nos autos indicação de qualquer circunstância prática que possa ter limitado a sua ação preceituada pelo artigo 22 parágrafo 1º da LIMB quando assim o artigo 61 da Lei Complementar Estadual 464 12 estabelece que será emitido para ser pré-desfavorável aprovação das contas com adoção de medidas para aprovação na responsabilidade e aí eu trago no voto o artigo 61 da nossa lei orgânica no seu parágrafo 1º que diz lá em caso de omissão o Tribunal também poderá representar o Legislativo Municipal ou ao Ministério Público Estadual para efeito de intervenção no município na forma estabelecida no regimento interno e para apuração por este último ou seja o Ministério Estadual de eventual ato de improbidade administrativa ou ilícito penal logo tendo em vista que a omissão viabiliza a análise das contas de governo concluo pela emissão de parecer pré-desfavorável a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Porto do Manco no exercício 2018 bem como pela instauração do processo autônomo de apuração de responsabilidade e representação ao Poder Legislativo daquele município e ao Ministério Público Estadual concluo o voto em razão de todos os postos em consonância com o posicionamento do corpo técnico do Ministério Público de contas votando primeiro pela emissão de parecer pré-desfavorável a aprovação das contas da Prefeitura Municipal do Porto do Manco relativo ao exercício 2018 o qual segue anexo segundo item B do voto nos termos do artigo 61 da lei complementar estadual 46412 em razão da omissão do dever de prestar contas que após o trânsito julgado dessa decisão sejam tomadas as seguintes medidas instauração de processo autônomo de apuração da responsabilidade a ser providenciado pela DAM representação a Câmara Municipal para que adote providência seu cargo notadamente quando a possibilidade de intervenção no município e três representação ao Ministério Público Estadual para apuração de eventual ato de improbidade administrativa esse é o voto seu presidente eu passo a lei agora o parecer prévio e aí submeto tudo ao colegiado processo 6.872 2019 Prefeitura Municipal de Porto do Mangue Porto sai a Holanda Melo parecer prévio no parecer prévio eu trago os considerantes de praxe ADI 2.238 considerando a resolução 12.2016 que já está já falei no voto considerando o poder o dever de prestar contas enfim e considerando principal que as contas do poder executivo de Porto do Mangue atinente ao exercício de 2018 não foram prestadas desrespeitando o artigo 60 da lei complementar 4.6412 e a resolução 4.2013 e considerando ainda que as constatações eventuais no processo assim identificado e as razões decididas o voto quando eu estou do acordo por isso que eu trago o voto e o acordo emitir parecer prévio desfavorável a aprovação das contas da prefeitura municipal de Porto do Mangue relativo ao exercício de 2018 de responsabilidade do senhor Hipólio Tonsael Holanda Mello submetendo-as à câmara municipal do município em repírio registro que as conclusões deste parecer não excluem o julgamento por este tribunal das contas individualizadas de responsabilidade de ordenadores de despesa e demais responsáveis por dinheiros e valores públicos senhor presidente é o voto e eu tenho senhor presidente mais um processo que eu passo a relatar agora é o processo 4.685 de 2010 é um relatório anual referente ao ano 2009 e o judicionado da prefeitura municipal de São José de Campesco na realidade eu peço um pouco da atenção porque são três gestores no mesmo processo são os prefeitos ex-prefeitos Laércio José de Oliveira que foi prefeito do dia 1 de janeiro de 2009 até o dia 20 de maio 2009 posteriormente o senhor José André de Mendonça em 21 de 5 a 20 de 8 de 2009 aí depois eu vou a eleição suplementar e aí tem um outro um outro gestor que é o senhor José José Borges que foi gestor de 21 de agosto até 31 de 12 de 2009 então vamos ao voto em seguida eu já adianto que foram produzidos dois pareceres prévios em razão das situações evidenciadas ao longo do processo então o processo 4.685 de 2010 relatório anual referente ao exército de 2009 Prefeitura Municipal de São José do Campeste Laércio José de Oliveira José André de Mendonça e José Borges II tem advogados habilitados que são os seguintes advogados Cristiano Luiz Barros da Costa OAB Rio Grande Norte 5.695 doutor Murilo Maris de Faria Neto OAB 5.691 a doutora Rafaela Melo de Souza Rodrigues Rebouças OAB 6.808 a doutora Gabriela de Melo Souza Rodrigues Rebouças OAB RN 6.747 a doutora Isabela Melo de Souza Rodrigues Rebouças OAB RN 8.147 o doutor Carlos Giordano Carlos Lopes OAB Rio Grande do Norte 6.655 e o doutor Frederico Ricardo Alves da Costa OAB RN 8.060 e 7 portanto versões altas sobre as contas anuais do chefe do executivo de São José do Campeste atendente ao exercício 2009 quando a gestão municipal foi exercida por Laércio José de Oliveira do dia 1º de janeiro ao dia 20 de maio o senhor José André Mendonça do dia 21 de maio ao dia 20 de agosto e o senhor José Borges II do 21 de agosto ao 31 de dezembro Análise preliminar da matéria a DAN emitiu relatório apenas sobre as contas do senhor José Borges II sugerindo a emissão de parecer prévio desfavorável a aprovação das contas na forma integral não consolidação das contas do lei relativo com as do executivo apuração de déficit financeiro registro de despesas acima da capacidade financeira do município o não registro de desvalor da dívida ativa ausência do registro da dívida fundada divergência na apuração do ativo permanente e inconsistência na apuração do saldo patrimonial isso tudo está acolhado das folhas 278 a 290 do processo eletrônico procedeu então a citação das partes indicadas o senhor José Borges II alegou que havia realizado uma tomada de conta especial e obtido informações contábeis necessárias à prestação das contas que foram consolidadas com as do poder legislativo alegou que o déficit financeiro e o registro de despesas acima da capacidade financeira do município decorreram de situação atípica do exercício 2009 no qual o município como já adiantei teve três gestores e acostou vasta documentação na qual estariam retificados os valores da dívida ativa dos valores da dívida fundada do ativo permanente e do saldo patrimonial o senhor José Laércio aliás Laércio José de Oliveira apresentou defesa alegando em suma que durante a sua gestão enviou as contas bimestrais e que não pode ser responsabilizado por irregularidades perpetradas pelo gestor que prechou contas o senhor José André Mendonça por sua vez argumentou que toda a documentação foi disponibilizada ao prefeito que o sucedeu e que enviou a prestação de contas bimestrais ao Tribunal de Contas do Estado em estado a se manifestar o corpo técnico da DAM analisou as contas consolidadas apresentadas em sede de defesa a oportunidade na qual sugeriu emissão de parecer prévia a desfavorável a aprovação das contas do senhor José do senhor Laércio José de Oliveira e José André de Mendoza em razão do descumprimento do limite de gasto pessoal e da não aplicação de recursos mínimos com a manutenção do desenvolvimento do ensino em relação ao senhor José Borges II sugeriu a emissão de parecer prévio favorável a aprovação com ressalvas em razão das seguintes impropriedades apuração do déficit financeiro divergência na apuração de reis a pagar não adoção de medidas para o recebimento cobrando a dívida ativa divergência no saldo de contas de bens móveis inconsistência na apuração do saldo patrimonial renovada a citação dos responsáveis o senhor Laércio José de Oliveira apresentou documentos com o objetivo de comprovar que durante a sua gestão do dia 1º de janeiro ao dia 20 de maio houve a aplicação dos recursos mínimos para manutenção do desenvolvimento do ensino além disso argumentou que o limite mínimo estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal deve ser apurado anualmente o que afastaria por completo a sua responsabilidade o senhor José Borges II reiterou a argumentação trazida anteriormente e analisando as razões defensoras a unidade destrutiva afastou a irregularidade relativa ao descumprimento do 212 da Constituição Federal e manteve as demais no evento 8 redistribuído o feito a ex-conselheiro em virtude da sucessão presidencial constatei que o senhor José André Mendonça não havia sido citado sobre o relatório das contas anuais ou seja, o relatório 119-2013 DC-ADAM razão pela qual aí determinei a expedição de uma nova comunicação conforme certificado pela DAE o senhor José André de Mendonça foi citado nessa oportunidade mas permaneceu inerte esse é o relatório vamos então ao voto o exame das contas de governo focaliza a conduta do administrador do exercício das funções de planejamento organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção de leis orçamentárias nos ensina o professor José Ribamar de Caldas Furtado a competência constitucional do Tribunal de Contas para apreciar, emitir, parecer prévio permite avaliar o desempenho do chefe do poder executivo refletido nos resultados da gestão orçamentária financeira e patrimonial a apreciação das contas anuais dos prefeitos de São José do Campeste do exercício 2009 tem por base elementos fáticos e incertos nos relatórios de auditoria produzidos pelo corpo técnico da ADAM que apresentou a análise criteriosa das contas feita essa breve exposição passo então ao exame das irregularidades identificadas primeiro ponto despesa pessoal a Constituição Federal artigo 169 estabelece que a despesa pessoal não poderá exercer os limites estabelecidos em lei complementar estando a matéria disciplinada na LRF eu trago no voto senhores o artigo 119 do inciso terceiro da LRF fala do caso dos 60% no caso dos municípios o artigo 20 fala sobre a repatriação dos limites globais do artigo 119 e aí 6% para o legislativo e 54% para o executivo LRF prevê mecanismo de correção de desvio de modo que se alcançado 95% do limite o ente deve adotar as medidas previstas no parágrafo único do 22 para se ultrapassar do limite estabelecido o percentual deverá ser eliminado em dois quadrimestres seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre na situação dos autos a análise técnica constatou que a despesa com o pessoal do executivo São José de Campeste alcançou 60,09 da receita corrente líquida ao final do exercício 2009 tendo em vista que o referido município teve três gestores no ano 2009 e o corpo técnico destacou no relatório de folha 282 foi constatado que o percentual da despesa com o pessoal na gestão do senhor José Borges II foi de 32,16 alcançando o cumprimento da norma legal portanto só esta deduzir que o descumprimento dos limites tem como responsável os gestores anteriores José de Oliveira José André de Mendonça e em virtude dos dados informados no relatório anual não ter separado a gestão deles fica esse corpo que é impossibilitado impossibilitado repito de calcular separadamente a responsabilidade de cada um opinando pela responsabilidade conjunta dos gestores de início importa destacar que a inconsistência existente no cálculo apresentado a folha 283 do evento 1 que se referia a despesa com o pessoal no período de 21 do 8 a 31 do 12 na gestão portanto do senhor José Borges II isso porque foi utilizado como base de cálculo toda a receita corrente líquida do exercício e a despesa apenas desse período resultando portanto uma grave distorção do cálculo o parágrafo segundo do artigo 18 do LRF dispõe que a despesa total com o pessoal será apurada somando-se a realizada do mês em referência com as 11 imediatamente anteriores adotando-se o regime de competência da mesma forma o manual de demonstrativos fiscais válido para o exercício 2009 esclarece sobre o preenchimento do demonstrativo de despesa com o pessoal eu transcrevo senhores aqui o manual vou poupar essa leitura porque no voto a gente faz o comentário logo considerando que ao final do exercício a despesa com o pessoal do poder executivo alcançou 60,09% a priori não seria possível afastar a responsabilidade do senhor José Bois II gestou de 21,08% a 31,12% por outro lado a DAND destacou que os dados constantes no relatório anual referem-se à totalidade do exercício não sendo possível separar os gastos de cada gestão e nem precisar em qual momento o limite da despesa do pessoal for ultrapassado se já no primeiro semestre ou apenas no final do exercício 2009 na décima sessão do tribunal pleno ocorrida no dia 21 de janeiro de 2019 aliás o colegiado decidiu que o descumprimento do limite de gasto pessoal não é motivo para ensejar a desaprovação das contas quando ainda subsiste prazo para adoção das medidas previstas no 23 da LRF isso está no acordo 24 de 2019 seguindo o precedente do pleno ainda que o gasto pessoal tivesse sido ultrapassado já no primeiro semestre de 2019 aliás não seria possível desaprovar as contas dos gestores à época ou seja o senhor Laércio José de Oliveira e o senhor José André de Mendoza e só havendo nos autos a evidência de que o descumprimento só ocorreu no final do exercício entendo eu que havia prazo para que o senhor José Bois II pudesse adotar no exercício seguinte as medidas contidas no 23 da LRF por essa razão concluo que o descumprimento do artigo 169 da Constituição Federal não deve ser considerado para desaprovação das contas entendimento também adotado por esta segunda Câmara nos acordos 125 de 2019 159 de 2019 sendo esta a única irregularidade imputada pelo corpo técnico aos senhores Laércio José de Oliveira e José André Mendoza impõe-se portanto a meu sentir e submeto a vossa excelência a emissão de parecer prévio favorável a aprovação das contas passamos ao segundo ponto dívida ativa a dívida ativa representa o discreto da feina pública de natureza tributária ou não tributária exigível pelo transcurso do prazo para pagamento escrito na forma da legislação própria após apurada a sua liquidez e a certeza artigo 39 parágrafo 1 da lei 4.320 64 na prejeção de contas sob exame o corpo técnico destacou que o município de São José de Campeche não adotou medidas para o recebimento e cobrança da dívida ativa que apresentava o mesmo valor escrito 2007 2008 e 2009 apesar de ter ofertado defesa o responsável José Borges segundo não impugnou esse ponto no relatório da autoria não havendo indicação de qualquer circunstância que possa ter limitado a cobrança pelo município de São José de Campeche conforme eu digo conforme a língua segundo o manual da auditoria do TCE aprovado pela resolução 4 de 2014 a não adoção de providências para inscrição da cobrança da dívida ativa pode ser considerada uma conduta grave ou moderada a depender da situação concreta considerar que o corpo técnico sugeriu emissão de parecer favorável a aprovação com ressalva das contas e considerando que as constatações se reportam em 2009 portanto passados mais de 10 anos entendo que essa irregularidade deve ser valorada nesse momento em grau menor não sendo suficiente por si só para desaprovação das contas de todo modo reputo relevante a missão de recomendação ao atual gestor para que adote as medidas necessárias à inscrição e cobrança da dívida ativa déficit financeiro a suficiência financeira é apurada conforme o parágrafo segundo o artigo 43 da lei 4.320 e 64 que define superávit financeiro como a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro conjugando-se ainda os saldos e créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a ele vinculado no caso dos altos o corpo técnico identificar um déficit financeiro da ordem de 2.481.313,68 demonstrando a falta de recursos para honrar os compromissos assumidos a curto prazo situação que caracteriza desequilíbrio financeiro durante a gestão em ofensa ao parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei complementar 131.2000 ressalto por oportuno que a receita corrente arrecadada pelo município São José de Campeste no exercício 2009 foi superior àquela prevista no orçamento não havendo portanto como se alegar uma quebra de expectativa por frustração de receita nos termos portanto do artigo 9º da LRF a execução da despesa deve acompanhar a receita efetivamente realizada aos cofos públicos em razão da necessidade de reduzir o déficit entre os empenhos e os valores necessários à sua cobertura assim acostando no meu entendimento do corpo téc concluo que a ocorrência de déficit financeiro também deve ser considerada para MCMT parecer breve referente à gestão do senhor José Borges II por fim senhores a questão das demonstrações contábeis além das irregularidades acima indicadas análise que identificou inconsistência na apuração do saldo patrimonial divergência na apuração de recepagar e dos bens móveis do ativo permanente essas impropriedades demonstram baixa qualidade das demonstrações contábeis pelo que entendo adequado emitir recomendação ao atual gestor para que adote as medidas necessárias à sua melhoria já passo a conclusão senhor presidente e eu gostaria que fosse o voto depois eu vou ler porque são dois pareceres prévios distintos em razão estou disposto em parcial consonância com o técnico que sugeriu a emissão de parecer desfavorável a aprovação das contas do senhor Laércio José de Oliveira José André de Mendonça eu voto no seguinte este a pela emissão de parecer prévio favorável a aprovação das contas da prefeitura municipal de São José de Campes no exercício 2009 sob responsabilidade do senhor Laércio José de Oliveira José André de Mendonça o qual segue anexo depois eu vou ler favorável a aprovação com ressalvas das contas da prefeitura de São José de Campes sob responsabilidade do senhor José Borges segundo o qual também segue anexo e nos termos do artigo 61 da lei complementar estadual 46412 em razão das irregularidades verificadas após o transjugado dessa decisão seja instaurado o processo autônomo de aprovação da responsabilidade e ser providenciado e pela recomendação ao atual chefe do poder executivo São José de Campes para que adote as medidas necessárias a melhoria da qualidade das informações contábeis sendo intimado o atual gestor desta recomendação seu presidente eu já adianto que este voto ele produziu dois pareceres prévios a ser encaminhado ao legislativo municipal o parecer prévio relativo às contas dos dois primeiros gestores que eu trago todos considerando vou ler só a conclusão que é pela emissão de parecer pré favorável a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de São José de Campes relativo ao exercício 2009 de responsabilidade do senhor Laércio José de Oliveira entre 1 de janeiro e 20 de maio 2009 e José André Mendonça de 21 de maio e 20 de agosto 2009 submetendo a Câmara Municipal em ambos os pareceres eu ressalto que as conclusões não excluem o julgamento de contas individualizadas de responsabilidade dos ordenadores de despesas demais responsáveis por dinheiro e bens valores e o segundo parecer prévio fruto desse mesmo processo a ser encaminhado independentemente para a Câmara esse de responsabilidade exclusiva do senhor José Bois II que foi responsável pela administração entre 21 de agosto e 31 de dezembro 2009 também vou passar a ler somente a conclusão do senhor presidente este parecer favorável a aprovação com ressalvas das contas relativas ao exercício de 2019 de responsabilidade do senhor José Borges II submetendo a Câmara Municipal com a mesma conclusão de que não exclui o julgamento por esse tribunal das contas individualizadas seu presidente tinha a relatar na presente sessão agradeço a atenção agradeço a vossa excelência passo a palavra ao senhor conselheiro e ao Instituto Antônio Bom dia senhor presidente senhores conselheiros conselheiras substituição legal doutor doutor Carlos Alberto procurador do Ministério Público todos minha saudação também a todos os que nos assistem eu tenho a relatar na sessão de hoje apenas um processo é o processo 700.916 de 2012 interessado a Prefeitura Municipal de Larges o responsável o senhor Luiz Benes Leocádio de Araújo advogado constituído nos autos doutor Rafael Pires Miranda relatório trata-se da análise da gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Larges referente ao exercício de 2012 de acordo com a resolução 22 de 2011 sob a responsabilidade do senhor Luiz Benes Leocádio de Araújo prefeito no período analisado ao analisar a matéria preliminarmente o corpo técnico por meio da informação 769 de 2013 da diretoria de controle externo da administração direta municipal o Dan observou que houve ausência de publicação do relatório de gestão fiscal dos primeiros e segundos semestres de 2012 ausência de publicação do relatório resumido da execução orçamentária do primeiro ao sexto bimestre também de 2012 apontou ainda que não houve envio de comprovante de publicação tanto do RGF dos dois semestres quanto dos relatórios resumidos da execução orçamentária dos seis bimestres apontou ainda que houve atraso no envio desculpe que houve ausência de registros do anexo 41 do CI relativo aos precatórios e então sugeriu aplicação de sanções ao gestor responsável que fosse expedido o termo de alerta de responsabilidade fiscal convictos a cientificar o poder executivo municipal sobre a extrapolação do limite de alerta da despesa com o pessoal do exercício 2012 foi então determinada pelo relator à época a notificação do responsável para tomar ciência do termo de alerta sendo que após notificação o senhor Luiz Benes Léo Cádio de Araújo apresentou documentos apensados aos autos sob o número 19.389 de 2013 após análise da documentação o corpo técnico em nova manifestação sugeriu a citação do prefeito à época já identificado para apresentar defesa tendo sugerido a aplicação das multas que antes já haviam também sido sugeridas e aqui trazidas no relatório em razão das situações já referenciadas foi então realizada a citação e o responsável apresentou em sua defesa documentação reiterando os termos da manifestação anterior foram encaminhados os autos ao Ministério Público e em parecer da lavra do doutor Otto Moreno de Medeiros Alves parque se pronunciou opinando pela aplicação das penalidades de multa nos termos sugeridos pelo corpo instrutivo vieram em seguida os autos ao meu gabinete em virtude da suspeição arguída pelo excelentíssimo senhor conselheiro doutor Renato Costa Dias que preside esta sessão e também foi firmada a suspeição pela conselheira Maria Adélia Salles é o que importa relatar eu passo então a proposta de voto inicialmente eu trato da questão para eliminar relativa a competência dos tribunais de contas para julgar as contas de gestão de chefe do poder executivo trago a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 848.826 vou dispensar suas excelências da leitura e digo que da leitura da tese fixada é possível compreendermos que permanece intacta a competência deste tribunal para impor a obrigação de ressarcimento de danos ao horário e aplicar sanções aos prefeitos municipais conseguindo aqui ainda que esta matéria foi objeto de questão de ordem apreciada pelo tribunal pleno desta corte na 49ª sessão de 4 de julho de 2017 quando o julgamento do processo 11.806 2008 nesse sentido com o objetivo de definir os procedimentos relativos à submissão da deliberação quanto à ineligibilidade dos prefeitos às respectivas câmaras municipais considerando que a tese fixada pelo Supremo restringe o alcance da deliberação tomada no recurso ordinário a apreciação pela câmara da questão afeta a ineligibilidade dos prefeitos foi editada a resolução TCRN número 31 de 2018 sendo que nos termos do seu inciso primeiro do parágrafo segundo do artigo segundo está dispensada em missão de parecer prévio específico para o julgamento pela câmara municipal exclusivamente para os fins relativos à ineligibilidade nos processos que tratam da fiscalização e julgamento da gestão fiscal que é o caso dos presentes autos e superada então a questão para eliminar a compreensão dos autos percebe-se que o corpo técnico e o parque identificaram irregularidades a partir da análise da gestão fiscal relativa do exercício de 2012 do senhor Luiz Benes Leocágio de Araújo enquanto prefeito do município de Lages no exercício uma vez que na condição de gestor atrasou a divulgação do RGF do primeiro e segundo semestres atrasou o envio dos comprovantes atrasou a divulgação e o envio também dos relatórios resumidos de execução orçamentária do primeiro ao sexto bimestre e não preencher os registros do anexo 41 do CIA descumprindo as exigências da LRF da resolução TCE 22 de 2011 quanto às irregularidades apontadas na informação conclusiva constata-se que houve atraso de 251 dias na publicação dos relatórios resumidos do relatório resumido do primeiro bimestre 190 dias do segundo 133 no terceiro 71 no quarto 10 dias no quinto bimestre 76 dias no sexto bimestre o que impõe a gestor aplicação de multa prevista no artigo 107 inciso segundo da lei complementar estadual 464 de 2012 lei orgânica desta corte combinado com artigo 26 e 28 inciso primeiro a linha B da resolução 22 2011 no valor aqui de 6.384 reais no tocante a publicação do RGF ocorreu com atraso de 129 dias quanto a publicação relativa ao primeiro semestre 76 dias quanto ao segundo semestre contrariando gestor assim os ditames do artigo 55 parágrafo segundo do LRF combinado com o artigo 7 da resolução também já citada eu trago aqui a transcrição desses dispositivos e também peço venia para dispensar as suas excelências da leitura neste ponto imperioso aplicação de multa no valor de 30% dos vencimentos anuais do gestor em virtude do atraso de 129 dias da publicação do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro semestre de 76 dias quanto ao segundo nos termos do artigo 5º inciso 1º da lei 10.028 combinado com o artigo 26 inciso 5º da resolução também já referenciada o que perfaz o montante de 32.400 reais considerando que está cadastrado no sistema que o subsídio mensal do prefeito no exército de 2012 era de 9 mil reais totalizando uma remuneração anual de 108 mil reais eu trago aqui também a transcrição desses dispositivos legais que fundamentam a aplicação da sanção proposta em relação ao atraso na publicação e ao atraso do envio de comprovante de publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária dos seis bimestres e também do relatório de gestão fiscal dos dois semestres assim como o atraso no envio do RGF do segundo semestre ao tribunal discordo da sugestão do corpo instrutivo e do ministério público quanto à imposição de multas cumulativas por essas irregularidades digo que se o ordenador de despesas realizou a divulgação com atraso e legalidade já sancionada conforme descrito anteriormente entendo que tal sanção já engloba a punição pelo envio extemporâneo dos comprovantes conforme entendimento já consolidado nesta corte como exemplo no julgamento dos cinco precedentes que eu aqui identifico na fundamentação da proposta de voto corpo técnico constatou também que o anexo 41 relativo aos precatórios do CIA não teve o devido preenchimento mensal dos dados o sistema CIA de conhecimento dos gestores públicos foi desenvolvido para aprimorar o exército do controle externo por parte deste tribunal e enfim o preenchimento tardio não preenchimento traz embaraços à atualização fiscalizatória desta corte em virtude disso houve o descumprimento do que preceitou o artigo 22 inciso 1º a linha B da resolução 22 de 2011 que eu também aqui transcrevo e digo que se faz necessária a aplicação de multa ao gestor no valor de um mil reais de acordo com o artigo 28 inciso 1º a linha B como consequência pelo não preenchimento dos dados do anexo 41 a exemplo do que foi decidido no julgamento do processo 701.575 de 2013 em sua defesa o gestor apresentou diversos documentos e alegou que o atraso no encaminhamento da publicação dos relatórios teria se dado por deficiência do CIE coleta quando da utilização do portal do gestor contudo não apresentou qualquer prova do alegado argumentou ainda que a aplicação de multas por meio de resolução afrontaria o princípio da legalidade previsto na Constituição Federal em virtude de que as sanções só poderiam ser aplicadas por lei específica analisando essas defesas eu digo que o atraso no encaminhamento dos comprovantes de publicação sequer está sendo sancionado já quanto a aplicação das multas em razão do atraso nas publicações importa consignar que decorrem das irregularidades constatadas com fulcro no artigo 107 da lei orgânica combinado com o artigo 5º inciso 1º parágrafo 1º da lei 10.028 de 2000 assim esta corte de contas não criou por meio de resolução a sanção para tal irregularidade todas as sanções aplicadas decorrem de expressa previsão legal regulamentadas pela resolução referenciada necessário pois o julgamento pela desaprovação da matéria com a incidência das multas acima delineadas então passo a conclusão na parte dispositiva concordando em parte com o corpo técnico e comparecer do Ministério Público advergindo quanto a aplicação cumulativa das multas que foram aqui por mim afastadas em razão dos precedentes que já também referenciamos na fundamentação proponho aos senhores conselheiros integrantes desta segunda câmara o julgamento pela desaprovação da matéria nos termos do artigo 75 ciso 2º da lei orgânica sem prejuízo da aplicação das seguintes multas ao senhor Luiz Benes Leocádio prefeita de Lages de 2012 no valor de 6.384 reais pelo atraso de 251 dias na publicação do relatório resumido da execução orçamentária do primeiro bimestre 190 dias a publicação do mesmo relatório relativo ao segundo bimestre 133 dias quanto ao atraso no terceiro 71 dias no quarto 10 dias no quinto bimestre 71 dias no sexto bimestre nos termos do artigo 107 inciso 2º da lei orgânica combinado com dispositivos da resolução que também já referenciamos na fundamentação ainda multa no valor de 32.400 reais pelo atraso de 129 dias da publicação do RGF do primeiro semestre 76 dias do segundo semestre nos termos do artigo 5º inciso 1º da lei federal 10.028 2000 combinado com o artigo 26 inciso 5º da resolução 22.011 por fim multa no valor de 1.000 reais pelo não preenchimento dos dados do anexo 41 do CI com fundamento no artigo especificado a lei orgânica combinado com os dispositivos da resolução 22.011 registro por fim que no caso dos autos por referir-se a processo que trata da fiscalização e julgamento da gestão fiscal não se aplica a emissão do parecer prévio nos termos do artigo 2º parágrafo 2º inciso 1º da resolução 31 de 2018 é a proposta excelência vou tomar os votos como eu estou suspeito no voto do relato do voto do assédio eu não estou suspeito o processo passa a ter como decano o conselheiro Gilberto Jalos como vota o conselheiro Gilberto Jalos senhor presidente eu acompanho o voto do conselheiro substituto doutor Antônio Ed exatamente porque segue os precedentes dessa corte inclusive os recursos submetidos ao pleno com relação da não acumulação das multas então voto acompanho na íntegra o voto conselheiro Ana Paula de acordo a excelência ainda tem processo aprovado por unanimidade a excelência ainda tem processo a relatar não tenho mais processo a relatar excelência sou grato pela atenção de todos nada mais havendo a tratada declaro encerrado 11ª sessão ordinária terceira em formato teleprinencial da 2ª Câmara do Tribunal de Contas com a panela próxima para terça-feira dia 12 de maio de 2020 memorável regimental as ter aos . . . Obrigado.